Olha, nós passamos um dia hoje, onde novamente nós assistimos ataques ou tentativas de ataque contra a Crimea. Basicamente, Sebastopol, durante todo o dia nós recebemos imagens, veiculamos essas imagens das defesas aéreas russas trabalhando, e até aqui fica difícil de estabelecer até que ponto esses ataques, majoritariamente, pelo menos anunciados, que teriam sido tentados por drones, tenham causado ou não danos. Eu não tenho essa informação para transmitir, então eu só vou transmitir a informação consistente. Tentaram atacar a Crimea de novo, hoje, durante todo o dia, em várias oportunidades. Talvez o ataque mais forte contra a Crimea teria, a tentativa teria ocorrido por volta das seis horas do horário local, que seriam correspondentes ao horário do almoço aqui no Brasil. As defesas aéreas russas trabalharam e fica difícil de saber até que ponto foram ou não causados os danos. Fato é que o ponto político das sucessivas ações contra a Crimea de alguma forma tende a se caracterizar como uma operação psicológica e talvez também tendendo a provocar ou, eventualmente, até tentar desacreditar as palavras da liderança russa, que foram muito duras em relação a qualquer tipo de ação tentada ou perpetrada contra a Crimea. Então, eu vejo como uma ação fundamentalmente política. Sob o ponto de vista militar, fica muito difícil atribuir uma importância, porque os danos causados, até onde nós sabemos, são muito pequenos em relação ao risco proporcional da tomada de ação em relação a potencial represália. Então, eu vejo esses ataques à Crimea como uma operação de guerra fundada no aspecto psicológico, tentando desacreditar o poderio da Rússia e tentando, de alguma forma, também estimular tantos ucranianos como os países que apoiam o esforço de guerra da Ucrânia, a ideia de que as coisas não estão perdidas. Então, essa é a minha visão em relação ao que está acontecendo na Crimea. Não bastasse isso, agora há pouco, nós recebemos também e veiculamos imagens também no Telegram de ataques das Forças Armadas da Ucrânia em Kherson e outras localidades circunvizinhas, onde também fica muito claro os serviços de defesa aérea, os sistemas de defesa aérea russos trabalhando. Também com situação incerta, mas também fica muito claro, e aí é um outro ponto fundamental, eu acho que na Crimea, penso que na Crimea é uma operação de cunho psicológico, sim, fundamentalmente o é, agora, de guerra psicológica. Agora, contra Kherson, não, aí contra Kherson são visados depósitos de munição, fundamentalmente, talvez até centros de comando e controle. Contra Kherson, eu vejo a utilização extensiva do armamento que os Estados Unidos entregaram para os ucranianos. Os Estados Unidos entregam um armamento para os ucranianos, obrigado, João Silva, seja bem-vindo. Os Estados Unidos entregou esses sistemas haimares, entregou outros sistemas, também entregaram armas os alemães, os dinamarqueses, os bálticos, Estônia, Lituânia, Letônia, e os ucranianos começam a fazer de maneira bastante intensificada a utilização desse armamento, visando objetivos russos, principalmente ainda nas áreas que remanescem sob seu controle, em Donetsk e na região de Kherson. São as áreas onde eles atuam mais ativamente, utilizando esses sistemas haimares, remanescentes. Alguns foram destruídos, mas alguns seguem operando e causando danos, aí sim, de caráter estrutural militar, às tropas russas que estão em Kherson. Não saberia dizer aos senhores, sob o ponto de vista militar, o quanto isso afeta estas operações dos russos. Eu conversei hoje com dois interlocutores, os dois têm uma visão politicamente distinta desse processo, mas ambos entendem que os avanços que os russos fazem na região do Dombás, principalmente em Donetsk e nas áreas remanescentes, nas mãos dos ucranianos, e até nas áreas circunvizinhas ali, a região que fica entre Kherson e Nikolaev, são avanços gradativos, lentos, mas constantes. Então, não haveria até este momento, sob o ponto de vista do mapa militar, uma alteração substancial pela utilização desses equipamentos. Em relação à Crimea, basicamente é um símbolo de resistência política, assim eu entendo. Mas em relação, inclusive com tentativa de desestabilizar a autoconfiança dos russos nesse conflito e da própria população russa, da população da Crimea. Em relação aos ataques a Kherson, eu já acho que aí não, aí é guerra, aí é um combate efetivo, mas também tem um componente psicológico e um componente político, quando você trabalha com a utilização de equipamentos que os Estados Unidos recém entregaram aos ucranianos. Dias atrás, em um dos ataques perpetrados contra esta região, os russos informaram que o ataque, vocês lembram desse comunicado? Eu li esse comunicado aqui, que era um ataque no estilo ou ao estilo, dependendo da tradução que a gente vem a adotar, é difícil a tela de maneira literal, aí é o Google Translator mesmo, que teria sido um ataque ao estilo, no estilo da OTAN. Estão sugerindo que também haja suporte e apoio logístico da OTAN, e o Guterres deve saber muito mais do que eu, muito mais do que qualquer um de nós que está aqui, eu imagino, para dizer que nós nunca tivemos um risco de conflito nuclear como vivemos agora. Os russos, por intermédio do Ryabkov, hoje à tarde, mais uma vez, reiteraram que eles não serão os primeiros a utilizar armamento nuclear. Eles dizem que só utilizarão armamento nuclear se atacados com armamento nuclear, ou se houver uma ameaça consistente em relação ao aspecto da soberania da Federação Russa. Essa é uma fala, vamos dizer, mais equilibrada do Ryabkov, no momento posterior, aquelas falas do Medvedev, que chegou a falar em juízo final caso houvesse qualquer tipo de ataque à Crimea. E a gente sabe que, há alguns dias, a Crimea tem sido objetivo, talvez os danos maiores tenham ocorrido quando a Crimea foi objeto, foi fustigada por ações de sabotagem, em contraponto a essas tentativas, talvez com drones civis improvisados, ou com drones Bayraktar, que enfrentam uma oposição de sistemas de guerra eletrônica importantes instalados pela Rússia ali, dos sistemas Pantsir, dos sistemas S-400, e tem, claro, uma dificuldade muito maior de perpetrar dano às forças russas ali na região. Tata Nedendu, aqui conosco, um abraço, Tata. São todos uns hipócritas. Quem está fazendo um ataque nuclear indireto é um país não nuclear e pior fantoche do império. Ele se refere, muito provavelmente, à questão da central nuclear de Zaporizia. E a gente precisa observar também a questão do que pode ainda ocorrer em Zaporizia. Eu lembro que ontem o Zelensky fez um comunicado para que, de 22 a 26, 22 hoje, os funcionários públicos da capital ucraniana e arredores não trabalhassem presencialmente. Falou no risco de uma ação de maior magnitude da Rússia, falou também no risco de que os ucranianos enfrentassem dias muito difíceis. Fala que foi anteriormente citada pelo presidente francês Macron, dizendo que o esforço de guerra da Europa deveria ser majorado, deveria ser aumentado em função da defesa de valores historicamente vinculados às liberdades ou à democracia, a fala do Macron. O mérito a gente já discutiu aqui anteriormente. Obrigado.